Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, estamos aqui mais uma corridinha GTA, primeiro só fantasma pra gente ver como é que é, essa corrida aqui é do mestre, CCC 010, Turtle Transformers, vamos fazer um reconhecimento de pista, uma voltinha só, corrida fantasma só pra ver qual é, e depois aqui vai a vela, depois a GTA e aí, aí meu irmão, é aquele fornoz que você já, eita ali, que você já conhece, não era aqui não, Eita, olha lá, ai ai ai, quem vê, estou em terceira posição, mas é só reconhecimento, terceira posição, reconhecimento é mole, é mole, chegar né, é difícil, é na primeira né, tenso, 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 reconhecimento de pista aqui, CCC 010, vamos ver aqui, vamos ver, estou torto aqui, vamos na cadeira né, então vamos lá, Ah, parece ser bem maneiro essa corridinha aqui, eu estou no último pra variar né, pra variar eu estou no último, mas tá tranquilo, as barraquinhas aqui, uou, acho que é agora hein, o que vai rolar, o que vai rolar sim né, a gente raspa aqui, raspa aqui, uou, e vai, meu Deus, que beleza, E aqui, é aqui, é aqui, vai, é automático, eu estou vendo né, de cabeça pra baixo, não, eu voei cara, voei, eu acho que eu ajeitei, mas eu ajeitei de que eu disse pra baixo, foi isso, ah, eu não sei, esse foi o mole que eu venho, de novo, vamos lá, ajeitei, ajeitei aqui, não vou ajeitar mais não, não vou ajeitar, deixa aqui, parei, até larguei o Justi, cara, sem las manas, não, tinha que ajeitar, não tinha que ajeitar nada, não tinha que ajeitar nada, pra qual lado eu tenho que ir, não, 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 não o que é isso? o que é isso? o que é isso? já pegou já engavetou já de frente já pegou virando um flip black total flip back total flip back total e agora no prédio o que é isso? ajeitei caraca ajeitei de novo agora não acho que ajeitei muito uou segunda posição uou que loucura pô não sabia tomei um susto o que é aquilo? tá tranquilo na velocidade não tem como você não conhece a pista por isso que essa aqui é só uma volta de reconhecimento da parada caraca ainda peguei aqui segundão quase que eu peguei o primeiro lugar agora vamos a vera gta e vamos tentar botar 10 de nego aqui muito bem muito bem começando a segunda corrida segunda parte da corrida de turtle transform ccc 010 gta furduns total vamos começar aqui dois um e go consegui pegar o Milton na saída beleza já querem me dar uma rabeirada aqui sai sai fora eita os caras estão se espantando ali me separo aqui opa rodei um cara aqui foi mal cara esse carro esse carro esse carro pra frente ele é muito rápido mas eu não sei se ele vai ser bom pra essa corrida aqui não olha ele é muito rápido cara ele é muito veloz olha ele é muito veloz tem uma seleção igual mas a frenagem dele é é muito ruim tem que frear o tempo todo e aí eu pego ele na freada mas eu não sei se nesse allride nesse spade aqui se ele é bom o suficiente não vamos ver vamos ver se ele é bom esse aqui é bom peguei o vaco dele ele ta muito na minha frente se esse cara jogar bem aí com esse carro aí eu to perdido porque não tem como pegar ele não wow apesar que aqui é tudo igual não sei se ele vai passar por causa da aerofone também eita explodiram aqui explodiram o cara explodiu segundo que ele é na frente aquele carro aqui que é o lance ele vai passar? não sei se ele vai passar não esse aqui eu não fiz nada eu to na segunda posição o cara do carrão ou ele é ruim ou o carro dele não passa o criador quando o criador fala ali osilis cara usa o osilis ele sugere o osilis usa cara você não vai morrer se não usar por que desacelera aqui o tanto vamos ficar no meio meiuca ele vai no prédio vai no prédio raspou de lado eu me estrepei eu me estrepei desvira me estrepei me estrepei me estrepei geral me estrepou também não explodi putz já passei na frente isso que se chama cagada cagada monstro isso daqui maluco que cagada monstro vai entrar fica derrapando demais cara iiii ferrou 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 desvira 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 putz explodi eu esqueci eu olhei aqui pro lado pro retrovisor e bati ali na parada sai não da fazer assim o que esse cara fez não e eu conhecia a pista hein cara pô dei mole hein vamos lá o cara tá aqui atrás de mim não não tá o cara tá mais o segundo tem duas duas cabeças atrás de mim a corrida é sensacional a corrida é sensacional o ccc010 arrebentando olha só pela corrida ccc010 você já deve deixar um like aqui e já deve se inscrever no canal eu acho minha opinião a minha sugestão inclusive você se inscrever aqui e também se inscrever no no youtube aqui no youtube né se inscreve também no facebook lá na minha página do facebook se inscreve lá na twitch dá o follow na twitch e tá bom acho que é suficiente ah me siga no twitter pronto esses quatro aí esses quatro passos tá bom o que aparece aqui se quiser me seguir no instagram também fica a vontade também se quiser se não quiser não tem problema também oooooh 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 salve o ramo essas redes sociais hoje em dia exigem muito que você divulgue todas elas ou muitas delas pelo menos eu divulgo só as principais eu divulgo mais o twitch eu acho que tudo é twitch tv eu divulgo no youtube e divulgo no facebook que tem uma divulgação boa e o twitter né o twitter é muita confusão também se esse vídeo é muita confusão eu não posso fazer nada vai não vou nem mexer não vou nem mexer não vou nem mexer vai já emendou de cabeça pra baixo com a minha rodinha pro lado tartarulho é isso que chama tartarulho transforma ó você tá de cabeça pra baixo de repente você já ó tem de cabeça pra baixo você tá raspando de cabeça pra baixo de repente você já vira de cabeça pra cima porque não você continua com isso pra baixo porque a rodinha da cabeça pra cima ela já adere ao piso e vai embora na loucura cara o ccc 010 é sensacional raspou de novo raspou 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 olha 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 que delicia pô agora sim agora eu fiz certinho eu não vou conseguir pegar a primeira posição agora é um negocinho roxo agora é o prédio agora me arrebentei mas enquanto essa assim eu não consigo fazer o troço vai agora é o prédio agora vai ter um negocinho roxo aqui po ro perro roxo aqui po�로 sai cara pô pelo amor de deus cara separou cara separou seu movimento mentira olha aqui que eu to eu tenho que subir aqui, mentira, eu tenho que fazer isso tudo de novo cara mentira cara, eu voltei isso tudo, eu tava, não mentira, eu tava em primeira, eu tava em segundão cara vou acabar tomando lc, não tinha mais checkpoint aqui, o cara me matou cara que filho da mãe cara, ah essa aqui foi esculacho, o cara não é errado nada, eu to no caminho certo idiota que me ferrou ali, eu tava indo na boa cara, eu ia passar de prima que maldito cara, me ferrou, filho da mãe, ai eu to em sexto cara, não é possível aconteceu alguma coisa errada, ou o jogo, ou o jogo me sabotou e me mandou pro lugar errado porque não tem mais no checkpoint aqui, eu vou tomar nc cara eu vou tomar um nc aqui, não vou tomar nc mas, poderia quase tomar um nc ó, pô cara, isculacho, mas valeu pela corrida oitava posição, yes, sexta posição, valeu pela corrida, se você gostou de seguir deixa seu like, se inscreva no canal me siga no twitter, facebook, redes sociais, já se inscreveu? Já me seguiu? Ainda não? Segue ai Caciu dá o like, dá o follow, follow, dá tudo ai, se inscreve e ativa o sininho, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.